Não espere que eu passe em dar do lado da lei, que tenha escrúpulos ao ver você chorar, que vai embora sem limpar. Não espere que eu remova a neve do seu jardim, que tire as ervilhas do seu sanduíche, que segure sua mão quando estiver com medo, que beije seus pés no inverno e que lave atrás de suas orelhas no verão e que a leve pra estalar os dedos num clube de jazz. Não espere que eu leve seu cachorrinho fresco pra passear. Não espere que eu chame um táxi quando você tiver suas primeiras contrações. Não espere que eu venda minhas histórias em quadrinhos pra comprar suas fraldas de bebê. Não espere ver minhas tripas vomitadas no vaso do banheiro. Nunca permiti tamanha intimidade. Não espere que eu te leve pra longe da tempestade, que eu nem me sofri indesejado. Eu vou cortar o pescoço do palhaço que pulou da caixa. Não espere que eu esteja ao seu lado quando você dormire. Não espere que eu entenda suas crises de TPM e nem sua degradante necessidade de carinho. De minha parte, eu só espero um milagre. Música O que é isso?